Olá, crianças, tudo bem com vocês? Domingo tá tudo bem. Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje é uma aula de linguagens. E é uma aula que a gente vai continuar se divertindo com os trava-línguas. A Pró trouxe dois trava-línguas para apresentar para vocês. Olha o tanto de trava-línguas que a gente já aprendeu, né? A gente já aprendeu aquele do doce, do cacá quercaqui, vários trava-línguas, né? O do tempo e a Pró trouxe outros para a gente continuar se desafiando e investigando a nossa língua e a nossa escrita, né? A língua portuguesa e a nossa escrita, tá certo? E hoje a gente vai explorar trava-línguas que aparecem a letra rei, tá certo? A gente vai perceber os diversos tipos de som da letra rei nas palavras, tá certo? Que é uma letrinha bem importante. Percebam que várias palavras que a gente fala tem a letrinha rei, né? Por exemplo, aqui na própria palavra trava-línguas, né? Tem o rei e ele dá um som diferente à palavra, né? Sem ele, ele faria muita diferença. Tá certo? Então vamos lá? Para começar a nossa aula, a Pró já fez a apresentação do que vai ser a nossa aula de hoje e a Pró trouxe esse livro de Ana Maria Machada e Cláudios para compartilhar com vocês. Que traz, né? Vocês vão descobrir por que será que a Próiane trouxe essa história para compartilhar com a gente hoje, né? E olha só o nome da história, como é interessante. O rato roeu a roupa. Que roupa será que esse rato está roendo, né? Que ratinho sapé que é esse, né? Então vamos lá descobrir de quem é essa roupa. Por que será que o rato roeu essa roupa? Vamos ver? O rato roeu a roupa de Ana Maria Machado e Cláudios. O rato estava com fome, nada de fubá, nenhum resto de rosca, panela vazia. Ele roeu o reboco e o rádio. Roeu o remo e a roda. Nada matava a fome. Olha só a roda. O remo, o rádio e a o reboco. Aí o rato foi e roeu a roupa do rei de Roma. Nossa, então essa é a roupa do rei de Roma. O rei de Roma ia ao baile com a rica roupa nova. Ficou com raiva e falou. Pega o rato, pega o rabo dele. Olha ele com raiva. O rato rolou e fugiu. Olha ele rolando aqui na escada abaixo. Aí o rei de Roma falou e falou de novo, meio roco de raiva. Pega o rato, joga a rede no rato. Olha ele aqui com bastante raiva. Mas o rato estava mesmo com muita fome. Roeu, 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 comeu a rede toda e fugiu numa reta pela rua. O rei ficou danado da vida e jogou tudo no rato. Jogou bala e rolete de cana. Jogou ravioli melado. Jogou rodela de banana e até rabanete ralado. Olha a carinha de sapeca desse rato. O rato comeu tudo e repetiu. E não ficou mais com fome. Aí ele não roeu mais a rica roupa nova do rei de Roma. O rei, muito bobo e ridículo, rebolou de roupa nova na rua. O rato riu muito e ajudou no baile. Rodou, piou, tocou o recu-reco e até bebeu a lua. Sim, entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser que conte outra. E aqui a autora, Ana Maria Machado. E esse é Cláudio Secon, que é o ilustrador do livro que a Pró acabou de ler. E aí a Pró trouxe aqui para vocês um vídeo. Mas antes da gente compartilhar esse vídeo juntos, a Pró queria saber de vocês. O que vocês observaram nessa história que a Pró acabou de contar? O que ela tem a ver com a nossa aula de hoje? A gente vai falar de trava-línguas do R, né? Trava-línguas do R. E no livro que a gente lê, O Rato Rueu a Roupa, o que é que sempre aparece na história, que apareceu o tempo todo na história, foram palavras com a letra R, né? Então a gente viu a presença da palavra R, da letra R, o tempo todo no livro. E aí a Pró trouxe uma musiquinha para vocês aprenderem. A gente vai ouvir agora e depois a gente vai compartilhar mais uma vez, tá certo? Para vocês aprenderem. E aí se você gostou dela e você quiser ouvir mais uma vez, se você estiver no YouTube, é só você repetir o vídeo, né? E aí você vai apreciar mais uma vez a canção, tá certo? Então vamos lá. Esta é a letra R R de Rosa, Rei, Rainha, rinoceronte, rádio robô Rosa, Rei, Rainha, rinoceronte, rádio robô Agora, bem devagar Rosa, Rei, Rainha, rinoceronte, rádio robô Rosa, Rei, Rainha, rinoceronte, rádio robô R de Rosa, Rei, Rainha, rinoceronte, rádio robô Olha só, olha só, né? Assim como a história que a Pró leu para vocês, nessa canção que a Pró trouxe para compartilhar com vocês também fala muito da letrinha R, da letrinha R, né? A letrinha R com o sonzinho de E E aí a gente foi percebendo que assim como lá no livro, né? O rato, a palavra roê, o rabanete, ravioli A gente viu que essas palavras todas têm em comum a letrinha R, né? E a gente está vendo a sonoridade que essa letrinha tem nessas palavras E agora a gente vai investigar a sonoridade dessa letrinha em outras palavras Para a gente ver se tem diferença, combinado? Deixa eu passar aqui o slide Opa, aqui, pronto Então, a gente vai agora, ó, lembrar, né? Antes da gente ir para analisar uma trava-língua Para a gente vai lembrar para vocês o que é uma trava-língua, né? Na aula anterior, a Pró já trouxe um vídeo que lembrava O que nós já havíamos discutido, né? Que trava-língua é um jogo verbal Em que alguém deve dizer versos ou frases com palavras ou sílabas com sons iguais Sendo difícil de pronunciar, né? E a gente viu na aula anterior, a gente viu o da batata doce, o do tempo, né? O tempo, perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo, respondeu para o tempo, que o tempo tem o tempo que o tempo tem, né? Então, são palavras às vezes pequenas, mas que tem o mesmo som, um som bem parecido E a gente acaba se atrapalhando na pronúncia, né? E aí a Pró trouxe aqui, ó, essa imagem Será que você conhece algum trava-língua que tem relação com essa imagem que a Pró trouxe? Vamos analisar essa imagem para ver se a gente consegue lembrar de algum trava-língua Que tenha relação com ela, vamos ver? Então, aqui, ó Esse bichinho aqui é o quê? São tigres, né? Então, tem um tigre, dois tigres, três tigres, né? E aqui a gente está vendo o quê? O quê? Três pratos, né? De quê? O que será que tem aqui dentro? A Pró vai explicar nesse tempo Então, três pratos de alguma coisa para três tigres E como é que estão esses tigres? Olha, chega até embolando já O trava-língua já está começando a embolar Como é que eles estão? Como é que está o rostinho desses tigres? Eles estão tristes, né? Então, são três pratos de alguma coisa Para os três tigres que estão tristes Vamos lá agora partir para descobrir Que trava-língua é essa? Olha só qual é o trava-língua Três tigres tristes Para três pratos de trigo Três pratos de trigo para três tigres tristes Então, a Pró leu para vocês a ultravalíngua E agora a Pró vai tentar falar a ultravalíngua Não dê risada aí, você pode se atrapalhar, tá bom? Tenta aí comigo também Para a gente se divertir juntos E aprender também juntos Então, vamos lá, ó Três tigres tristes para três pratos de trigo Três pratos de trigo para três tigres tristes Saiu até bom, viu? Vamos lá de novo Três tigres tristes para três pratos de trigo Três pratos de trigo para três tigres tristes Quando a gente fala três tigres tristes Dá um nó na língua, né? Porque a gente quer falar tigres A gente quer falar trigues, né? Porque a gente veio falando trigo, né? Tristes e a gente quer falar tigres A gente quer falar trigues, né? Então, a gente vai percebendo Como a nossa língua vai brincando aí nas palavras E como as palavras Como a letrinha num lugar diferente Como é que muda o som da palavra toda, né? Então, aqui, que letrinha é essa que a gente está aqui na prova falando? É a letrinha R A letrinha Rê Como ela, em determinados lugares da palavra Como ela muda a pronúncia Muda o sentido, né? Então, percebam aqui, ó Na palavra, deixa eu ativar minha caneta mágica Na palavra tigres Olha só Tigres, né? O Rê está no Gê Perto do Gê e do E Então, dá o som de grê, né? Quando o Rê está aqui entre o T e o I O T já não fica mais A gente vê o Tri, né? Então, já muda, né? Então, por isso que Esse trava-línguas é tão divertido Porque ele vai mudando O lugar onde o Rê vai aparecendo E é esse o desafio É falar a palavra sem o Rê aqui, ó Tigres Diferente de tristes, né? Então, olha como muda, tá certo? Vamos lá agora A prova vai botar pra vocês aqui A prova vai interromper aqui A prova vai compartilhar com vocês Esse trava-línguas Só que de forma lacunada E a prova já explicou pra vocês Como é, né? O trava-línguas lacunado Já explicou pra vocês? Então, agora a gente vai Compartilhar aqui Opa, pronto Olha só Três Vamos lá Quem lembra? Quem lembra? Qual foi o trava-línguas Que a Pró apresentou? Como era o trava-línguas? Vamos ver Eram três o quê? Três Ti A Pró ia falar trigres Três Tigres Vamos lá, ó Ti Opa Letra maiúscula Proiane Ti Gris Olha só A Pró vai tentar mudar aqui A cor da letra, né? Pra vocês Pronto Olha só Pra chamar bem a atenção Três Tigres Olha só Olha a Como o som Do Rê Aqui Entre o T e o E O som que ele forma Três Olha Se eu tirar Esse Rê Como é que vai ficar? Pró vai passar aqui pro lado Se eu escrever a palavra Três Sim A letrinha Rê Qual é o som que fica? Vamos ver, ó Qual é? Fica Tês Né? A gente não fala Tês A gente fala Três Então pra ter esse som Da língua Trê Trê Da língua travando Aquela língua que treme Né? A gente tem que colocar O Rê Entre o T E entre o E Tá certo? Três Olha Três Olha a força E como a língua treme Tá certo? E o sentido muda Totalmente Vou voltar aqui Pra nossa Trava línguas Pra gente continuar Completando Então Três Tigres Tristes Para Para o que? A gente acabou De escrever a palavra Qual foi a palavra Que nós acabamos De escrever? A palavra Três Então vamos escrever Junto com a Pró Três Então a gente coloca Primeiro a letrinha T Depois a letrinha Rê Opa Rê Depois, ó O E com um acento Esse acento se chama Circunflexo Tem gente que fala Chapeuzinho, né? Mas o nome dele É acento circunflexo Então para Três Eu escrevi aí A palavra Três Tá faltando uma coisa Tá faltando o que? A letrinha Si Então eu tenho que colocar O Si no final Porque senão vai ficar Trê, né? E a palavra correta É Três Tá certo? Vamos ler O que a gente já escreveu Três Tigres Tristes Para Três Pratos Olha Pratos A prova vai trazer Para cá agora, ó A gente escreveu aqui A palavra Três Não foi? A prova vai colocar aqui Do cantinho Lá está escrita A palavra Pratos Então a prova vai escrever Aqui a palavra Pratos Tá certo? Ó Pratos Tá certo? Se eu Esquecer de colocar A letrinha Rê Na palavra Pratos Como é que vai ficar? Que palavra é que eu transformei? É, transformei Em que palavra? Deixa eu mudar até a cor Para vocês perceberem Como ficou diferente Então aqui Está escrito o que? Vamos ver com esse som O Rê aqui Entre o P e o A Aí tem que Quando a gente vê O Rê Entre a consoante E a vogal Ela vai fazer A língua Trimei Então ó Pratos Tá certo? Aqui ó Não tem a letrinha Rê Entre o P e o A Então eu leio como Pá Né? Pá Tôs Tá certo? Então percebam Como o Rê Ele faz diferença Pratos Patos Mudou Completamente Aqui é um objeto Né? Aqui é um objeto Em que a gente Bota a comidinha Né? O macarrão Né? E pato É o ó O patinho Na lagoa Né? Eita que esse pato da pró Ficou engraçado Né? O pato na lagoa Deixa eu botar aqui Pronto Então são palavras Completamente Diferentes Tá joia? Deixa eu apagar Que a gente vai fazer Outras escritas Aqui ainda Quem tá anotando As palavrinhas aí Eu tenho certeza Que os alunos Que já entenderam Lembra que a pró Já falou com vocês Que no primeiro ano A gente vai aprendendo Novas palavras Com repertório Então é importante Que vocês vão escrevendo Junto com a pró Pra vocês irem Aprimorando E irem aprendendo Palavras novas Tá certo? Então lembrando Três tigres Tristes Para três Pratos de Trigo Vamos escrever A palavra trigo? Vamos lá Trigo 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 Olha só O som do Rê Como é que O som do Rê Trigo Se não tivesse Se não tivesse Se não tivesse Esse Rê Aqui Ia ficar como Tigo Então ó Trí Trí Olha como trí Minha língua Trigo Certo? Então três O que? Três Pratos E aí eu vou escrever Pratos aqui Eu quero ver Quem vai estar Atento aí Tá certo? Vou escrever Pratos Vê aí se a Pró Escreveu certo A Pró Escreveu certo? Confere aí Vê se tá escrito certo Aqui ó Pratos Escrevi Pratos Certo gente? Não Tá faltando o que aqui ó Tá como Pá Pra eu escrever O som do Prá A Pró Precisa colocar A letra Rê Então vou colocar aqui ó Opa O Rê Aí sim Aí agora A Pró tem escrito ó Pratos Tá certo? Então tem que lembrar Na hora de escrever Três Pratos De Trigo Olha o trigo aqui de novo Para Três Vamos escrever três de novo? Vamos lá ó Você já sabe Vamos escrever três A Pró Escreveu a palavra três Olha aí É problema mudar a cor A Pró Escreveu a palavra três Não Tá faltando o que? Uma letrinha Qual é a letrinha que tá faltando? A letrinha Rê Eu vou colocar ela em qualquer lugar? Não Eu tenho que pensar Qual é o lugar que eu vou colocar a letrinha Rê Quando eu for escrever Então vou colocar aqui ó O T Rê O E E o C Uma dica que a Pró dá Se você puder fazer um alfabeto móvel Tem escolas que as próprias prós Mandam pra casa uma folha Impressa com alfabeto E aí a família corta E aí a criança vai tentando Vai brincando De escrever palavras Nessas aulas aqui Se você tiver um alfabeto móvel E você puder brincar com ele durante a aula É bem bacana Porque você pode ir mexendo as letrinhas Sem precisar estar apagando toda hora Se você não tiver Não tem importância Escreve no papel Certo? O que não dá é ficar sem fazer sua atividade Tá joia? Então se você puder Conseguir um alfabeto móvel Que é que tem todas as letrinhas recortadinhas É bem bacana Que aí você vai escrevendo essas palavras Muito facilmente Assim como a Pró tá fazendo aqui Certo? Então continuando ó Para três tigres Tristes Vamos escrever a palavra tristes? Vamos lá ó Tristes ó Tristes Ó Tristes Pronto Terminamos Concluímos O nosso A Pró vai mudar aqui a cor Porque fica ruim Para vocês enxergarem, né? Pronto A Pró vai mudar a cor Porque fica dando muito brilho A Pró sabe disso E aí fica melhor para vocês copiarem A Pró colocou em vermelho Para destacar Na hora que a Pró estava explicando Então vamos ler de novo ó Três tigres tristes Para três pratos de trigo Três pratos de trigo Para três tigres tristes Pronto Concluímos a nossa Trava Línguas Agora a Pró vai apresentar para vocês Outro Trava Línguas Eita que a língua da Pró hoje Tá travando também, hein? Acho que é porque tem a ver com a Com a atividade, né? De Trava Línguas Vamos lá, ó A Pró vai apresentar para vocês Outra imagem Para vocês me dizerem É esse Trava Línguas Quem imagina aí De qual é esse Trava Línguas? Ó, um ratinho Um rei, né? A gente leu a história Que falava desse Trava Línguas Então, vamos ver qual é esse Trava Línguas? Ó, o rato O rato roeu A roupa do rei de Roma Olha o reizinho aqui O Rzinho de novo, né? Lá na outra Trava Línguas Esse rei, ele dava, ó Tremia a nossa língua Trava Línguas, né? Tristes Tigres, né? Trigo Então, esse rei Era um rei que Era um rei com som diferente Esse rei que aparece aqui, ó Agora Nesse Trava Línguas É um rei, ó Que a gente sente ele aqui Quando ele sai, ó Rato Roeu Roupa Rei Roma Percebam, ó Que a gente chega Sente aqui, ó A garganta Arranhando Tá certo? Então, é diferente Esse rei Geralmente, ele tá onde, ó O outro rei Que treme a língua Ele tá entre uma consoante E uma vogal Esse rei, ele vai aparecer aonde, ó Geralmente, na frente das palavras Então, ó Rato Roeu É a primeira letra Roupa Rei E Roma Tá certo? São as letras iniciais Vamos lá Pra o nosso Pra o nosso Trava Línguas Pra gente Ver a escrita Explorar a escrita Vamos lá Então, ó Como a Pró falou antes Aqui, o rei Ele tá entre, ó A consoante T E a vogal E E, ó Ele Tre Tre Tá certo? Agora, a gente vai ver O som do rei No início da palavra A gente vai ver a diferença Então, vamos lá Pra começar Como é a primeira palavra Que a gente vai registrar aqui O Rato Então, como é que eu escrevo Rato Ó Coloco o rei Ra Opa Rato É assim que eu escrevo Rato, gente? Será que é assim? Ó Tem o som de u, né? Rato Mas não é com u no final É com a letra Ó Rato Tá certo? O O rato Roeu Ó O roeu Como é também Ó Ró Tá certo? Diferente da outra Do outro trabalínguas Ó Por exemplo De Pró Por exemplo, né? Que tem o P O rei Aí esse rei Vai ter um outro Um outro som Tá bom? Vamos lá O rato Roeu A Roupa Vamos escrever a palavra Roupa Vamos lá Como é? Deixa pra mudar a cor Pronto Roupa Ó Roupa De novo Percebam o som Como é diferente Vou diminuir só mais um pouquinho Pronto A Roupa Do De quem foi que o rato roeu a roupa? Do Rei Vamos lá Ó Do Rei Ó De novo Do Rei De onde? De Roma Vamos escrever Roma? Roma Mas você sabe onde é Roma, gente? Roma é uma É uma É uma cidade O país, né? É uma cidade Né? A própria Se confundiu agora Mas é um Uma cidade Um país da Europa Certo? Ó Roma Pronto O rato Roeu A roupa Do rei de Roma Tá bom? Olha o som do roo Combinado? Então percebam Toda vez que vocês forem escrever Né? Essas palavras Pra vocês Lembrarem Né? Da sonoridade E lembrarem do Da escrita deles Vamos pensar em mais algumas palavras Que tenham Né? Que tenham essa Que a gente possa analisar Vamos lá? Ó Pratos Vou tirar patos Né? Porque a gente não vai usar essa palavra agora Pronto Vamos lá Pensar em outras palavras Com o rei que treine a língua Tá bom? Então a gente colocou três Pratos Vou botar pro Tá certo? Ó Deixa eu digitar aqui Pronto Pró Ó Recebam Ó Pró Ó o rezinho Entre o P E o O Tá certo? Se eu não colocar o rei Qual é a palavra que eu vou formar? Ó Ó Vou escrever outra coisa Né? Porque o rei Ele faz muita diferença na palavra Vamos agora escrever palavras Que tenham o rei Inicial Né? Por exemplo Rita Ó Rita Né? Outra coisa Com o rei inicial Rabanete Opa Rabanete Pronto Porque quando a gente vai pensando e fazendo Às vezes a próxima atrapalha Né? Rabanete Outra palavra com rei no início É Deixa eu ver Rifa Né? Ó Rifa Com o rei inicial Uma última palavra Ó Re Frigerante Ó o rei Também tem o som Ó Inicial Agora percebam aqui Que nessa palavra aqui A prova até coloca ela bem grandona Que é pra gente analisar ela bem melhor Percebam ó Que aqui tem o rei O sonzinho do rei Que raspa a garganta Re Free Ó o free Já tem o outro tipo de rei Né? Que é o rei Que a gente fala dobrado E gerante De novo ó Free Rante É um som totalmente diferente desse rei No início da palavra Tá certo? Tá certo? Então toda vez que vocês forem escrever as palavrinhas de vocês Reflitam sobre o local em que cada letrinha vai estar aparecendo Né? Pra que vocês não acabem escrevendo outras palavras Tá certo? No lugar dela Pra concluir com a Pró tinha prometido pra vocês Né? A Pró prometeu que ia passar novamente a cançãozinha do R Né? E aí se você quiser, você pode... Se você já aprendeu, você canta com o cantor do vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido essa aula E a gente fica por aqui Curtam aí a musiquinha, tá bom? Esta é a letra R R de Rosa, Rei, Rainha Rinoceronte, Rádio, Robô Rosa, Rei, Rainha Rinoceronte, Rádio, Robô Agora, bem devagar Rosa, Rei, Rainha Rinoceronte, Rádio, Robô Rosa, Rei, Rainha Rinoceronte, Rádio, Robô É isso, a gente vai ficando por aqui A gente se vê na próxima aula Um beijão e até mais Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau